Quer vender seus produtos? Então participe aqui do programa Mercado Aberto, esse programa de vendas aqui do canal 20 da NET. Eu estou mais uma vez aqui na PES, que fica na Avenida Brasil 95, ao lado da Galeria Central, a tradicional aqui de Passo Fundo. Cama, mesa, banho e colchões, Ed. Só que vamos falar desse colchão American Flex e também daquele outro da Ortobon, que está aqui na PES com preços imbatíveis. Imbatíveis, preços imbatíveis e alta qualidade, né? Conforto, durabilidade, tá? Um colchão American Flex, nós temos o soft bambu com visco elástico, tá? Molas em sacada individualmente, o top de linha da American Flex, tá? Um colchão muito gostoso de você deitar, um colchão... Olha, você vai sentir a necessidade de ter um colchão melhor a partir do momento que você deitar nesse aqui, né? Você tem que vir aqui. Você tem que deitar pra você ver a diferença dele. Esse colchão da American Flex aqui, eu posso fazer parcelado ele, tem desconto? Como é que funciona, Ed? Vamos fazer... Vem aqui na PES, vê o produto, faz parcelado em 12 vezes pelo valor de avista. Qual a loja que te parcela um colchão em 12 vezes pelo valor de avista? Só a PES. Só a PES. E esse colchão Ortobon tá com preço imbatível? Preço imbatível, apenas 12 parcelinhas de R$80,00 com 93 centavos. Olha só, 12 vezes de R$80,00 com... 93 centavos. É, menos de R$100,00 que você encontra, você vai dormir bem, a gente passa um terço da nossa vida, o quê? Dormindo, não é isso? Dormindo, sem dormir. Então tá certo. Esse colchão do Ortobon agora é só o colchão ou vem com box? É o conjunto completo, o conjunto completo, que você vai vir aqui, vai experimentar ele. Olha que bacana. Você vai ver a diferença do que é uma mola ensacada, do que é uma mola interligada. A gente tem umas cabeceiras maravilhosas também. Você pode comprar no conjunto, né? Pode comprar completinho, pode parcelar com os lençóis, protetores, tudo, tudo. Venha na PES e você vai ver o que tem de melhor. O que é bacana. Então é o seguinte, não compra só o colchão. Aqui também tem a parte dos lençóis, que é uma grande dúvida. Comprei esse colchão grande, não tenho lençol pra isso aqui na cara. Aqui você encontra. Aqui tem, aqui você vai encontrar. Que coisa bacana. Avenida Brasil, número 95, ao lado da Galeria Central. Qual o telefone aqui? 3313-3711. Essa campanha vai até quando? Até dia 30 de julho. Até 30 de julho. Então é o seguinte, tem que vir correndo aqui pra PES aproveitar. PES, cama, mesa, banho e colchões, o shopping da dona de casa. Vem conversar com a Ed, vem conversar com a equipe. Tá esperando por você.